A vida que é Jesus Obrigado Senhor pela disposição Pela alegria do Teu povo Em compartilhar Em viver este momento com alegria E com prazer Nós glorificamos ao Senhor Porque a Tua bênção está sobre tudo isso Que o Teu povo deposita Na Tua presença Nós oramos e agradecemos E glorificamos o Senhor Em nome de Jesus o nosso Rei e Salvador Amém amados Amém glória ao Senhor Pastora Paula Eu queria que a gente cantasse mais um pedacinho Desse louvor Se você puder ficar em pé mais um pouco Fique em pé meu amado Sabe esse louvor Ele chama Clama pela vinda de Jesus Quantos aguardam a volta De Jesus aí Quantos estão aguardando a volta de Jesus Fala pro teu irmão Jesus vai voltar amado E nós precisamos ansiar pela Sua vinda Quando cantamos Maranata Nós dizemos Ora vem Senhor Jesus Venha hoje Venha agora Nós ansiamos A coisa mais importante pra nós É a Tua presença É que o Senhor volte A buscar a Sua noiva Eu queria que a gente cantasse mais um pedacinho Vamos cantar Vem Jesus Vem Jesus Vamos lá amados Vem Jesus Levante a sua mão Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Se você pode Cante com toda a Tua adoração Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vamos lá Vamos lá Adore Ele Vem Jesus Ele vai buscar o povo que clama por Ele Vem Jesus Que aceia por Ele Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem buscar a Tua igreja Vem buscar a Tua noiva Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Diga só Em Ti confiarei Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Levante as suas mãos e diga Só em Ti Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarei E um dia voltarei Noiva Aleluia Aleluia Pode acender as luzes Amados Jesus está voltando Diga pra Ele Maranata Meu irmão Maranata Jesus está voltando Que possamos Que possamos Que possamos ajuntar tesouro nos céus Porque Ele está voltando Amém Que possamos ajuntar tesouro nos céus Aleluia Aleluia O nosso Rei está voltando Podeis assentar Amados O nosso Rei está voltando Aleluia Glórias a Ti Obrigada Jesus Obrigada por esta noite preciosa Obrigada porque eu sei que o Senhor vai falar conosco Coloca a mão no teu coração aí meu amado Fecha os seus olhos Vamos orar por um momento Deus nós estamos aqui na tua presença Pai E não há lugar mais importante do que este lugar Do que este momento Pai Não há nada mais importante pra nós Do que a tua presença Senhor Senhor nós temos fome Nós temos sede De Ti Da Tua Palavra Daquilo que o Senhor tem pra nos dar Tua Palavra diz que o povo diariamente perseverava no templo Pai Eles estavam ali no templo pra receber a Tua Palavra Pra aprender do Senhor Pra buscar a Tua face Senhor E nessa noite nós estamos aqui em perseverança Em obediência Pai E eu oro nesta hora Pra que enquanto a Sua Palavra é ministrada neste lugar O Seu Espírito transborde sobre os corações Ó Pai Eu oro pra que todo agir de Satanás Caia por terra no nome de Jesus Toda distração Toda perturbação Tudo que quer tampar os ouvidos Pra impedir de ouvir a Palavra Tudo que vem sobre as mentes Pra atrapalhar A revelação do Espírito Santo Caia por terra nesta noite Pai envia Teus anjos agora Ministradores neste lugar Anjos ministradores de cura Anjos Senhor que vem fazer a Tua obra aqui Meu Pai em nome de Jesus Que a Tua Palavra nessa noite Senhor Seja lâmpada pros nossos pés E luz para o nosso caminho Senhor E que Teu Espírito Santo Nos convença nesta noite Pai Que não seja homens Mas que seja o Teu Espírito Santo Pai Nos convencendo Senhor Daquilo que precisamos fazer Senhor Em nome de Jesus Pai Nós colocamos tudo no Teu altar nesta hora Pai eu oro pra que eu desapareça E o Senhor brilhe nesta noite aqui Pai Que o Senhor fale Pai De uma forma profética ao Teu povo Pai Que o Senhor fale Pai Pra aqueles que querem Te ouvir Pai Ah que o Senhor fale Pra aqueles que tem a porta aberta Pai Do Seu coração Pra receber O que o Senhor tem pra fazer E eu oro Pai também Senhor Pra que enquanto estamos aqui Os Teus milagres possam acontecer Rebaixere andalamalaia Senhor Eu sei que vidas precisam de milagres Pai Coisas que homens não podem fazer Que só o Senhor pode fazer E eu quero liberar Tua palavra diz que o que eu ligo na terra Segundo a Tua vontade é ligado nos céus E eu abençoo nesta noite Pai O Teu povo para receber os Teus milagres Pai Aqueles que precisam de cura recebam cura Aqueles que precisam de salvação recebam salvação Aqueles que precisam de milagres Pai No Seu corpo Na Sua casa No Seu Espírito Onde for Pai Que o Senhor faça nesta noite Eu declaro que milagres do Senhor Vão acontecer aqui Se você entrou enfermo neste lugar Eu declaro cura sobre a sua vida Que até o final do culto Você vai estar sentindo O toque do Espírito Santo Senhor faz queimar essa enfermidade agora E arranca Senhor Do corpo dos Teus filhos agora Senhor E que até o final do culto Eles possam levantar a mão e dizer Eu quero testemunhar Porque eu entrei aqui enfermo E eu recebi do Senhor cura Eu estou sentindo o toque do Espírito Santo Pai Libera os Teus milagres nesta noite Pai Em nome do Senhor Jesus Você pode dizer amém? Amém Glória a Deus O Senhor é maravilhoso Amém? Aleluias Eu quero falar sobre um assunto muito especial Nesta noite Aleluias Eu quero que você abra a sua Bíblia Em Lucas Capítulo 16 Evangelho de Lucas Lucas capítulo 16 Som Está meio abafado o som aqui para mim A partir do versículo 9 Quem achou aí diz Eu achei Amém Vamos ler então E eu vos recomendo Das riquezas de origem iníqua Fazem amigos Para que quando Aquelas vos faltarem Esses amigos Vos recebam Nos tabernáculos eternos Quem é fiel no pouco Também é fiel no muito E quem é injusto no pouco Também é injusto no muito Se pois Não vos tornar Desfiéis Na aplicação das riquezas De origem injusta Quem vos confiará A verdadeira riqueza Se não vos tornar Desfiéis Na aplicação do alheio Quem vos dará O que é vosso Ninguém pode servir A dois senhores Porque Ou há de aborrecer-se De um E amar ao outro Ou se devotará a um E desprezará o outro Não podem servir a Deus E as riquezas Amém amados O tema desta noite E eu quero Dar uma sequência de temas Aqui aos domingos E essa sequência de temas é Como viver Como ter uma vida abençoada Quem quer ter uma vida abençoada aí? Fala pro teu irmão Nós vamos aprender Como ter uma vida abençoada Diga pra ele Porque sabe Ter uma vida abençoada Né? Não é só Ser alguém Que tem prosperidade financeira Quem concorda comigo aí Diz amém Quantos conhecem um amigo Que tem uma grande Prosperidade financeira Mas percebe Que não há Uma bênção de Deus Verdadeira sobre a vida dele Eu conheço pessoas assim Talvez você conheça Muitas também Então eu quero Dar uma sequência De ministrações aqui Eu e outros pastores Sobre como ter Uma vida abençoada E hoje eu quero Eu quero falar Sobre uma área Da nossa vida Que eu nunca Ministrei aqui E que eu quero Ministrar nessa noite Eu quero falar Sobre vida financeira Fala pro teu irmão A pastora vai falar Sobre finanças E eu quero E eu quero dizer Uma coisa pra você O meu ministério Amados Ele é profético Eu só sei falar Aquilo que vem Pelo espírito Na minha vida Eu não sei estudar Uma ministração E trazer aqui Eu não sou boa Nisso Tem muitos pastores Que são bons No ministério do ensino Meu ministério É profético É aquilo que Deus Me manda dizer A igreja E nós estamos Vivendo um tempo De muita Escassez No nosso país Estão dizendo aí Que o negócio Está melhorando Que vai melhorar Muito Mas meu irmão Não saia gastando Seu décimo terceiro Com qualquer coisa Não Porque as coisas Não vão melhorar Dessa forma Como as pessoas Estão dizendo Por isso nessa noite Eu quero falar Sobre finanças E eu quero ensinar Um pouco sobre isso E o tema Dessa ministração É quebrando O espírito de mamon Amém? O que é isso pastor? Eu vou te ensinar O que é isso Nessa noite Né? Eu marquei Algumas frases aqui Que eu quero dizer Para vocês Nós não precisamos De mais dinheiro Fala para o teu irmão Você não precisa De mais dinheiro Fala para ele Você precisa É da bênção De Deus Sobre o seu dinheiro E sobre a sua vida Amém? Eu conheço Pessoas Que ganham Muito Mas que vivem Devendo para todo mundo Mas eu conheço Pessoas Que ganham Um pouquinho E são prósperas E conseguem Administrar o que tem E viver Com paz Se o telefone Tocar na casa dele Ele atende Porque ele sabe Que não é Cobrança Então Não é Nós não precisamos De mais dinheiro O que nós precisamos Na verdade É da bênção De Deus Se alguém puder Desligar esse ventilador Aqui para mim Esse daqui de cima É bom Sobre o nosso dinheiro E o Senhor Fala muito Sobre finanças Na Bíblia É Mais de duas Duas mil vezes Na Bíblia A Bíblia faz Menção sobre Bens Administração É lá embaixo Viu Márcio É lá na porta E dinheiro Mais de duas mil vezes E trinta por cento Da Bíblia Ela fala De como o homem Pode lidar Com o dinheiro E com As coisas materiais Então Parece que a Bíblia Não fala sobre Finanças Mas a Bíblia Fala sobre Finanças Então nós Precisamos aprender Sobre isso E ser abençoado É ter o Sobrenatural De Deus Trabalhando Sobre a sua vida Amém E ser amaldiçoado É ter o Sobrenatural Trabalhando Contra você Porque a palavra Diz que a bênção E a maldição Foram criadas Pela mesma pessoa O nome dela É Deus A primeira palavra Primeira vez Que foi citada Essa palavra Abençoado E amaldiçoado Foi citado Bendito e maldito Foi citado Pelo próprio Deus Em Deuteronômio Quando ele faz Menção Em obediência A sua palavra Como bendito Serás nessa terra E quando andamos Em desobediência A palavra Como maldito Tudo que colocamos A nossa mão Não prospera Não é abençoado Então o que não é Abençoado É amaldiçoado Então Deus é que fala Sobre isso E lá em Lucas 19 Abre lá em Lucas 19 Separa essa página Vai lá para Lucas 19 Versículo 17 Se eu tropeçar um pouco Na leitura É porque eu esqueci O meu óculos Com o grau mais forte Eu não sei onde ele foi parar Acho que ele ficou Lá em cima da minha cama Onde eu estava me preparando E eu trouxe esse Pela graça Eu vou ler com ele Lucas 19 17 Diz assim Respondeu-lhe o Senhor Muito bem Servo bom Porque foste fiel No pouco Terás autoridade Sobre dez Cidades Amém? Olha o que nós estamos Lendo aqui Nós estamos lendo aqui Uma parábola Jesus falando Sobre parábolas Ao teu povo E ensinando Aquelas pessoas A serem bons Administradores Bons dispenseiros Daquilo que eles Têm recebido E aqui diz assim Por que você foi Porque foste fiel No pouco Terás autoridade Sobre as cidades Peraí Mas Deus se preocupa Deus se atenta Para o pouco Que a gente tem Deus observa O que a gente faz Com o pouco Fala pro teu irmão Sim irmão Deus observa Porque foste fiel Com o pouco Eu vou te colocar Para administrar Dez cidades Deus está falando De nos dar Mais autoridade De confiar Mais coisas Nas nossas mãos O desejo De Deus Amados É fazer do povo Dele Um povo próspero Nessa terra Um povo abençoado Mas não somente Para que a gente Se perca Nas nossas riquezas Mas o desejo De Deus É nos tornar Pessoas prósperas Nessa terra Para que possamos Ser bons Dispenseiros Da graça De Deus Amém Amados E as vezes Nós não entendemos O que é isso As vezes Não entendemos O que é ser Bons dispenseiros As vezes Nós viemos aqui Entregamos O nosso dízimo Na casa do Senhor E dizemos assim Deus Os 10% Seu eu devolvi Agora os 90 Se eu quiser Tacar fogo Neles eu taco Eles são meus Fala pro teu irmão Tudo que é teu Fala pra ele É do Senhor Seja muito Seja muito Diz pra ele Ou seja pouco Ele está observando O que você vai fazer Vocês se lembram Da viúva Pobre Jesus fala Que ela Veio e deu A melhor oferta Ele não estava Falando da quantidade Mas ele estava Falando da qualidade Ele estava Falando da fidelidade Ele estava Falando do amor Como que aquela Pessoa Estava lidando Com aquilo que Deus deu pra ela Eu me lembro Quando eu era Criança Eu tinha uma Vizinha E essa Vizinha Ela O marido Era padeiro E Na casa Tinha muito dinheiro Eu ficava até impressionada Qualquer gaveta Que você abria Saia dinheiro Eu não sei se é porque Tinha muito trocado Qualquer gaveta Que você abria Da casa Caia dinheiro Tinha dinheiro Caído pelo chão E assim Às vezes Eu ajudava Ela a lavar O quintal E tinha moedas Caídas pelo chão E ela falava Não precisa pegar não É que nem se fosse hoje Moedinha de cinco centavos Deixa E varria junto As moedas Assim Ia embora Caia lá Pra um terreno Debaixo Deve ter moeda Caída naquele terreno Até hoje Muitas moedas Sabe Às vezes Amados Aquilo que é pouquinho Na nossa vida Nós não valorizamos Mas Deus quer Que a gente valorize Tudo o que nós temos Amém Porque tudo vem dele Tudo vem dele E eu quero falar Sobre isso E quando nós vemos aí Eu quero falar Sobre quebrando O espírito de Mamon E na passagem De Lucas 16 Voltando lá Em Lucas 16 Diz assim O primeiro versículo Diz assim E eu vos recomendo Das riquezas De origem iníqua Ou mundo Fazei amigos Para que quando Aquelas Vos faltarem Esses amigos Vos recebam Nos tabernáculos O que? Eternos Olha o que Jesus Está ensinando Das riquezas Deste mundo Use das riquezas Deste mundo Para ganhar almas Para o reino Para o reino De Deus Fazei amigos Que você vai encontrar Com eles Aonde? Aonde está falando Que você vai encontrar Com eles? Lê aí Tabernáculos eterno Fala para o teu irmão Eterno É lá em cima Fala para ele É lá irmão Não é aqui É lá É lá em cima Está falando De um plano superior Então está falando Das riquezas De origem Iníquas Das riquezas Deste mundo Das coisas Deste mundo Use delas Use delas Para fazer amigos Para ganhar vidas Para levá-los Para a eternidade E diz até assim Que eles vão primeiro E você vai depois Porque você vai se encontrar Com eles Vão te receber lá Você vai ajudá-los Tanto Eles vão na frente E você ainda vai ficar Sabe o que está falando Pastor Roberto? Longevidade de dias Eu entendo isso Escondido Nesse versículo Que ainda os amigos Vão primeiro E você vai depois E você vai se encontrar Com eles Lá nos tabernáculos eternos Jesus me ajude Com esse óculos hoje E aí vai falando assim Esse texto É um texto muito forte E ele diz assim Quem é fiel No pouco É fiel no muito E quem é injusto No pouco Vai ser injusto No muito Não Mas isso aqui Eu estou assim Mas o dia que Deus Me der Meu irmão Deus está observando O que você está fazendo Com o que Ele te dá hoje Com o que você recebe hoje Sabe, pastora O dia que eu for Muito rica Eu vou ajudar pessoas Eu vou fazer algo Para as pessoas E Deus está perguntando Para você O que você está fazendo Com os recursos Que Ele coloca Na tua mão hoje Eu me lembro Eu me lembro de uma irmã Deus Dispensei-nos Daquilo que Deus Tem nos dado Não importa a idade Não importa a condição Financeira Se você é fiel No pouco Você vai ser fiel No muito Se você é infiel No pouco Você vai continuar Sendo infiel Lá, amado Não pense Que isso é caráter De Deus Em nós E caráter Não muda Em nós Ou nós nos esforçamos Para ter um caráter De Deus Na nossa vida Ou então O Espírito Santo Não vai descer E a hora que você Se tornar rico Você vai ser Uma pessoa generosa Nós sabemos Que tem pessoas Aqui no Brasil Que se juntasse Cinco delas Resolveria o problema De toda a miséria Do país Cinco só Não precisava De mais de cinco Mas as vezes Elas não conseguem Fazer nenhum prédio E doar Eu penso Tem hora que eu penso Senhor Se eu tivesse Bastante dinheiro Tem hora que eu estou Nesse versículo aqui Senhor Eu ia construir Eu ia fazer Um núcleo cristão Do tamanho do meridota Queria colocar Todo mundo lá Todo mundo que está O Senhor falou Não, não, não Se você não tirar A miséria do coração Das pessoas Não adianta Colocar elas Naquele lugar Nós precisamos Mudar a nossa mentalidade E aí o Senhor falou E o que você tem feito hoje Com o que eu tenho te dado Um dia Deus falou Para mim Ah é? Você vai ajudar Bastante dessa forma Então faz o seguinte Vende a tua casa Ela é muito grande Para você Está sobrando espaço Aí dentro Divide com um irmãozinho Que você sabe Que não tem uma casa Na tua igreja É sério Amados Deus quer falar sério Conosco hoje E sabe Não é com você Eu quero começar Em mim Sabe Se nós queremos Ver os milagres Da igreja primitiva Nós precisamos Ter o desprendimento Daquela igreja Amém Amados Nós precisamos Ter o desprendimento Daquela igreja E aí a gente Vai vendo aqui Essa passagem E diz assim Ninguém pode Servir a dois Senhores Porque ou há de Aborrecer a um E amar ao outro Ou se devotará a um E desprezará o outro E é sobre isso Aqui é o cerne Dessa ministração Vocês não podem Servir a Deus E tem uma outra Passagem Que diz assim Não podeis Servir a Deus E ao dinheiro Quem tem essa Tradução aí A NVI Fala isso Dinheiro Com que letra? Maiúscula Pode observar Dinheiro Com letra Maiúscula Você não pode Servir a Deus E ao dinheiro Com letra Maiúscula E esse dinheiro Como está escrito aí Na Bíblia Na tradução Mais moderna Da Bíblia E na primeira Tradução primitiva Da Bíblia também Faz menção A um Deus Não podeis Servir a Deus E a Mamon Alguém tem essa Tradução aí? A Mamon E Mamon Amados Ele era Quem era Mamon? Era um Deus Da Babilônia Uma divindade Que era reverenciada E adorada Para quem troca Ela trouxesse Prosperidade E riqueza Mamon Era o Deus Da riqueza Em aramaico A palavra Mamon Quer dizer Riqueza Mamon Era o Deus Da riqueza Mamon Era um ídolo Na qual muitos Se curvavam E serviam E sabe Isso tem acontecido Até hoje Mamon Mamon Ainda Tem sido Um ídolo Talvez lá fora Para as pessoas Do mundo Mas eu não quero Falar sobre eles Porque eles não conhecem Jesus Mas eu quero Falar sobre nós Porque nós Conhecemos Jesus E muitas vezes Mamon Tem sido um ídolo Da qual nós Temos nos curvado Servido E adorado Dentro das igrejas Na nossa vida Dentro da nossa casa E quando a gente vê A Babilônia O início da Babilônia Lá em Gênesis A gente vai se lembrar Da torre De Babel O homem Queria chegar Ao céu O homem Queria se tornar Grande Vem e façamos Vamos construir E vamos nos tornar Grande Tornemos célebro Nosso nome Vamos fazer Uma torre Uma cidade Uma torre Cujo topo Chegue aos céus E tornemos célebro Nosso nome Essa torre de Babel Da qual depois Se tornou a Babilônia Babel quer dizer Confusão Porque naquele dia Deus confundiu As línguas Deus Viu que aquilo Que o homem Estava unido Para fazer ali Ninguém ia conseguir Parar E ele confunde As línguas Para que eles Não conseguissem Trabalhar naquela Construção E por isso Babel Quer dizer Confusão Esses Esses homens Que estavam lá Eles estavam decididos A fazer algo Que não dependia De Deus Quando a gente Fala desse Deus Mamon A gente está falando De um sistema Desse mundo Da qual Nós vamos dizer Eu não dependo De Deus Eu vou fazer Do meu jeito Eu vou construir Do meu jeito Eu vou edificar Uma cidade Eu vou levantar O meu nome Eu vou estudar Eu vou me tornar Alguém conhecido Eu vou ser alguém Eu vou provar Para as pessoas Eu vou me tornar rico Eu vou prosperar Nessa terra E nós deixamos Deus de fora Nessa história Como em Babel Como em Babel Daí vem O Deus Que eles começaram A servir Mamon O desejo Que havia No coração Deles Ainda Como alguém Que se alcança Que se alcança O céu No seu próprio esforço Sem Deus Chega no limite Alto No seu próprio esforço O homem Não precisa De Deus Sabe O que Mamon Quer transmitir Para nós Amados Esse Deus Que hoje Rege o sistema Desse mundo E que lá Em Apocalipse Já falava Desse Deus Da qual os homens Estão se curvando Da qual se chama O sistema Desse mundo Esse Deus Ele quer que a gente Faça as coisas Sem depender De Deus O que Mamon Quer comunicar A nós É assim Você não precisa De Deus Este é o discurso Que o espírito Que está por detrás Do espírito de Mamon Você não precisa De Deus Porque você é um Cara inteligente Porque você tem Um QI elevado Você não precisa De Deus Para passar Nesse concurso Você não precisa De Deus Para levantar Esse negócio Você não precisa De Deus Para passar Nessa faculdade Você não precisa De Deus Para trabalhar Naquele lugar Você não precisa De Deus Para ganhar O seu dinheiro Dinheiro e Deus Não se misturam Vá fazer um estudo Da Bíblia E você vai entender O quanto Deus Está preocupado Da forma Como administramos E como cuidamos Dos nossos recursos E esse sistema Esse espírito Diz para nós Você não precisa De ir à igreja Você não precisa De estar na célula Você consegue Sozinho Atrás Aprendemos isso Lá no Velho Testamento Que atrás De todo ídolo Há um demônio Por detrás De todo ídolo Amado Na nossa vida Há um demônio Que alimenta A nossa adoração Aquele ídolo Tanto A Bíblia diz Que por trás De todo ídolo Feito A imagem Escultura Esculpido Por mãos De homens Há um demônio Alimentando Aquela fé Mas pastor Aquela pessoa Pediu Para aquele ídolo E aconteceu E acontece mesmo E eu acredito Que acontece E eu já vi Com os meus olhos Em muitos lugares Demônios caminhando E entrando dentro De imagens Eu já vi Já vi na minha casa Quando não era convertida E a minha mãe Recebia lá Uma imagem Que rodava De casa em casa E eu vi na minha casa Esse demônio Andando Andando E mergulhando Dentro da imagem Esses demônios É o que alimentam E respondem Por detrás Dessas imagens Mas sabe Pastora Eu não adoro Imagem Mas mamon Às vezes Se torna um ídolo Na nossa vida Nós priorizamos E a palavra diz Buscai o reino De Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Mas muitas vezes Nós invertemos A ordem Na nossa vida A nossa prioridade Hoje É ganhar dinheiro Porque cada vez A gente precisa Consumir mais Cada vez O consumo É maior Gastamos mais Com roupas Com cabelo Com casas Com carro Com coisas Cada vez mais Gastamos mais E porque gastamos E porque gastamos mais Precisamos de mais E buscamos mais E ansiamos por ter Maior posição Porque quanto mais Quanto mais Crescemos Mais dinheiro Temos E quanto mais Dinheiro Temos muitas Muitas vezes Mais nós servimos A Baal A Mamon Mais nos prostramos Diante desse sistema O dinheiro Promete coisas Presta atenção no que eu vou falar Para você O dinheiro O dinheiro E Mamon Promete coisas Que só Deus Pode nos dar Fala para o teu irmão O dinheiro nos promete coisas Que Deus pode nos dar Fala para ele Por isso que ele se torna Um ídolo Na nossa vida Você quer um exemplo? O dinheiro nos promete Identidade Se você for um cara rico Você vai ser alguém Que as pessoas vão te enxergar O dinheiro Nos ajuda a passar Numa boa faculdade E aí Eu tenho uma identidade Eu sou médico Eu sou um advogado De excelência Eu sou isso Eu sou aquilo Sei lá Quantas coisas Às vezes batemos no peito Então o dinheiro Muitas vezes Nos promete Identidade Amados Vai prestando atenção No que Mamon Às vezes faz em nós Às vezes Nos promete Segurança O dinheiro Nos promete Segurança Se a tua conta Na poupança É muito gorda Ah Mas como eu durmo Tranquilo Se eu arrumei Um belo do emprego Eu posso dormir Tranquilo Porque nem O mal me sobrevirá E se sobrevir Eu tenho dinheiro Para resolver isso Esses dias Eu fui no banco Puxei um extrato Da conta da igreja Nós estamos em reforma E quando eu saí do banco Aquele extrato Eu comecei a suar frio Tive vontade De ir lá na igreja De pedir para o pedreiro Parar de trabalhar Me deu um impulso Uma vontade Falei Acho que eu vou falar para ele Isso foi sexta-feira O pastor Júnior Não está em Bauru Minha perna começou a tremer Eu falei Se o pedreiro me ligar hoje Falar que ele quer dinheiro Não sei como fazer Na minha vida Acho que eu vou fingir Que eu não estou ouvindo Meu celular Parece que eu tinha perdido Minha segurança O Espírito Santo falou Ei Paula Você já passou por isso Se esqueceu Que eu sou o Deus Jeová Jiré Na tua vida Eu sou o Deus Que supre Não é o dinheiro Que está no banco Que vai te trazer segurança Sou eu Não é o quanto Tem na conta Lá Mas sou eu Que te supro Eu é que sei Dos meus negócios Eu é que administro Aquilo lá É o Senhor Amados Às vezes O dinheiro Nos promete Significância Olha o que eu fiz Olha a grande obra Que eu fiz Olha o que eu consegui Administrar Olha a grande família Que eu tenho Que eu Criei todo mundo Que eu tenho estudo Para todo mundo Que eu pude Fazer isso Batemos o peito Achamos que a nossa Significância Está Naquilo que o nosso Dinheiro trouxe Presta atenção O que esse Espírito de Mamon Está fazendo hoje Amados O Espírito de Mamon Nos promete Independência Se você For um cara Rico Você vai ser Independente Você não vai Precisar de ninguém Não vai precisar Aguentar desaforo De ninguém Ajunta os teus Celeiros Enche ele Depois você vai Descansar E o Senhor Vai dizer Louco Vamos pedir A tua alma O que você tem Preparado Sabe amados Eu estou falando Do sistema Desse mundo Porque é isso Que eles têm enfiado Na nossa cabeça Olha para tua irmã E fala assim Renova tua mente Irmão Renova tua mente O dinheiro Nos garante Nos proteger Dos problemas Da vida O dinheiro É a resposta Para todas as situações Esse Deus Mamon Ele vem nos vender Essa oferta Olha Pega firme Fica firme comigo Deixa esse Deus Me adora em primeiro lugar Porque eu te garanto Tudo isso Eu te garanto Identidade Te garanto Significância Te garanto Segurança Te garanto Independência Te garanto Proteção Dos problemas Da vida Eu te garanto Por isso Jesus Confronta Com tanta força Amados Ele diz Não dá Para você Amar a Deus E amar O seu dinheiro Não dá Para você Ter a mesma Intensidade Comigo E com as Coisas Deste mundo Não dá Se você Amar Intensamente As coisas Desse mundo Você não vai Conseguir me amar Assim Ele diz É impossível E se Deus Diz Que é impossível É porque É impossível Se Ele diz É porque Ele sabe Eu quero lembrar Um pouquinho Da história Da Europa Para nós Os europeus Foi de onde Aconteceu Toda a explosão Do evangelho Aonde as conversões É o berço De um cristianismo Puro Lindo Aonde nasceu O protestantismo Através de Martinho Lutero Saímos debaixo Daquele jugo Da igreja romana E entendemos Um cristianismo Puro e verdadeiro E ali foram As maiores Igrejas Templos Maravilhosos E por causa Disso A Europa Que vivia Numa miséria A sua terra Foi sarada E eles Viveram Uma grande Prosperidade Uma grande Abundância Um tempo De muitos Recursos Deus foi dando Habilidade Foi dando Capacitação Foi curando A terra Foi abençoando A terra Foi dando Inteligência Para o homem Porque o homem O buscava E sabe O que o homem Fez com isso Adorou Mamou E se esqueceu De Deus As igrejas Da Europa Foram vendidas Amados Hoje Hoje Elas são Pubs Barzinhos Discotecas Uma das igrejas Famosas Da Europa Que era a igreja De Ai meu Deus Me falhou o nome Daquele que Na igreja dele Na casa dele Tinha até as marcas Do joelho dele Que ele orava Do avivamento John Wesley A igreja De John Wesley John Wesley Amados Pensa se eu falar John Wesley Vai vir ministrar Aqui na igreja Gente Não tem lugar Nessa rua Para ouvir John Wesley Esse Essa igreja Hoje É um pub O busto De John Wesley Está na entrada Desse pub Amados Sabe como isso Começou Adorando Mamon Adorando mais O seu conforto Adorando mais As suas coisas Do que a Deus Esse espírito De Mamon Eu marquei Algumas coisas Que ele quer Sua Ele quer Seu tempo Sabe o que Mamon Quer? Ele quer Seu tempo Eu não tenho Tempo Pastor Sabe porque Eu não oro Porque eu não tenho Tempo Pastor Eu não vou Mais na igreja De quinta-feira Porque eu não tenho Tempo De segunda-feira Eu não vou Na reunião De oração Porque eu não Tenho tempo Eu não vou Ajudar No evangelismo Em algum Ministério Porque eu não tenho Tempo Pastor Eu trabalho Eu trabalho Muito E eu preciso Trabalhar Muito Porque em casa Nossa O gasto É muito Grande Então eu trabalho Demais Pastora Você está Servindo A Mamon O sistema Desse mundo Está em ponto Que você tem Que trabalhar Demais Mamon Quer o seu Tempo Mas ele não Quer só O seu tempo Mamon Quer a sua Saúde Quantas pessoas Estão adoecendo De tanto Trabalhar Adoecendo Com as Ansiedades Da vida Sai da firma Mas a firma Não sai dele Não é As vezes é assim Sai da empresa Mas a empresa Não sai dele Fica ali preso Naquela situação Um dia nós fomos para a praia Eu e o Pastor Júnior E sabe o que aconteceu Nós levantamos cedo Fomos para a praia E aí nós sentamos Na areia da praia Bem gostoso Solzão Maravilhoso Telefone O Pastor Júnior Tocou Naquela época Não era Whatsapp Não era telefone Faz esse preço Dá isso de desconto Eu já dei uma olhada Dali a pouco Tocou de novo Ô Fulano Tá onde? Que região? Que que é? Precisa disso? Ah Não fizeram esse preço Espera aí Deixa eu Eu já te ligo Fazendo conta com o dedo Assim sabe Na areia da praia Então Faz tanto Faz tanto Olha ele não tá aqui Eu posso falar mal dele hoje Tá filmando Pastor Júnior Você devia estar aqui Amados Quando foi na quinta Sexta ligação Fiquei muito brava No outro dia O telefone tocou cedo de novo Catei o celular Falei Você vai ficar falando nesse celular? Eu vou tacar lá pra baixo Minha irmã e meu cunhado estão aí Eles sabem que é verdade Que eles estavam juntos Eu vou tacar Eu vou jogar Ou você desliga esse celular Ou deixa pra você trabalhar Porque lá no fundinho De todos esses funils Mas Paula Eles precisam de satisfação Deixa eu falar uma coisa pra você No fundo desse funil Só tem uma coisa que vai cair Dinheirinho Moedinha Pim Ou é menos Ou é mais Deixa que perca Passe uma semana Descansando com a tua família Amados O sistema desse mundo Quero enfiar na nossa cabeça E nós que moramos No estado de São Paulo Mais ainda O ativismo Toma conta de nós Se você passar uma tarde Em casa descansando No segundo dia Você diz Nossa eu preciso arrumar Alguma coisa pra fazer Porque eu estou muito à toa É ou não é? E se os filhos estão à toa Em casa Assistindo televisão Já são grandão Você fala Ô menino Você não tem o que fazer não? Vai fazer alguma coisa com alguém? Não é assim que a gente diz? Mamon quer a nossa saúde Amados Mamon quer os seus finais de semana Ele quer que você não tenha tempo mais Pra sua família Mamon quer as suas férias Ah pastor Faz quanto tempo que você não tira férias? Ah faz cinco anos Eu vendo Porque é melhor vender Porque ficar em casa Fazendo o que? Não tem o que fazer Então eu trabalho vendo Porque eu estou comprando uma moto Eu estou pagando não sei o que Eu quero uma televisão nova Mamon quer os nossos finais de semana E as nossas férias Mamon quer as primeiras horas do dia Fala pro seu irmão Mamon quer as suas primeiras horas do dia Ele quer Pergunta pra ele Você tem dado pra ele, irmão? As primeiras horas do dia Você tem dado pra quem? Pra quem você tem dado Suas primeiras horas do dia? É pra Deus Ou é pra Mamon? É pro sistema Nossa pastora Eu levanto cinco horas da manhã Porque eu tenho que rachar de estudar Porque olha Porque sabe Porque minha mãe falou pra mim Que se eu não estudar Se eu não for alguém Se eu não estudar Eu não vou ser ninguém nessa vida Eu quero dizer pra você Eu quero dizer pra você Que você já é alguém É filho do Deus Altíssimo Com estudo Sem estudo Com diploma Sem diploma Você é amado Do coração do papai Amém? Você é amado dele Você é amado dele Muitos de nós Crescemos Seguindo o Mamon Quantos de nós Ouvimos do nosso pai? Estuda aí Estuda, Junião Tem que estudar Tem que trabalhar Senão você não vai ser ninguém Nessa vida, não E outra Não vou sustentar vagabundo Dentro de casa Não é assim? Menino Quem se não está trabalhando É vagabundão Tem que pôr pra trabalhar Mas vocês já perceberam Que nós não Temos a mesma diligência Pra ensinar os nossos filhos A buscar a Deus Nos preocupamos Com o futuro deles Amados Mas muitas vezes Nós não Empenhamos essa mesma diligência Se não investimos O mesmo valor Pra que eles Se tornem Grandes servos de Deus Ah, pastor Aquele curso lá Que vai ter Naquela igreja Muito caro Não, não vou pagar Pro meu filho Retiro de jovens Pra ele, não Ixi, o menino Não está merecendo, não Não vou dar, não Não merece Mas às vezes Paga oitocentos Mil reais de faculdade Paga escola Paga isso Paga aquilo Quantos nós Gastamos, amado? Um dia eu fui Num congresso No ano de 2000 E eu vi ali O dono De uma grande empresa Numa visão missionária O Luciano sabe quem é De Pompeia Como ele chama? Jorge Nishimura Dizendo pra mim Que ele tinha entregado Os filhos dele Pro Senhor Pra que o Senhor Fizesse com o futuro Dos filhos dele O que quisesse Se Deus Quisesse os chamar Para missões Que ele entregava Os filhos dele Pra missões E ele disse Você tem coragem De entregar o seu filho Pra ser um missionário? Porque nós achamos lindo Hoje era pra missionária A Geni tá aqui pregando Ela não tá boa Depois que orássemos Por ela E a gente acha lindo A Geni falar Da África E das coisas Que acontecem na África Mas eu quero dizer Pra você Pai Você tem coragem De entregar A vida O futuro Do seu filho Pra missões Ou você vai achar Que ele escolheu Missões Só porque ele é Meio vagabundo E não quer saber De trabalhar Naquele dia Eu fui confrontada E o Espírito Santo E ele disse Você pai Que quer entregar O seu filho Pra aquilo que Deus Quiser que ele seja Vem aqui na frente E eu fui E entreguei A vida das meninas Para que elas fossem O que Deus quisesse Não o que eu queria Se elas quisessem Ser missionárias Eu tava assumindo Um compromisso De cuidar De ajudar E de manter Elas na obra missionária Precisamos ser Ousados Amados Precisamos ser Ousados Porque o sistema Desse mundo Que tem sido Implantado em nós Se chama mamon E sem perceber Nós amamos O sistema Desse mundo Mais do que a Deus Amamos as coisas Que ele nos oferece Mais do que a Deus E Deus diz Não dá Pra você servir A dois senhores Se você estiver Servindo ao senhor Desse mundo Você não está Servindo a Deus Você está se enganando Mas você não está Servindo a Deus E Deus tem nos Chamado pra servi-lo Agora Essa nota Essa nota de cem reais De uma forma Totalmente certa O problema Não é o dinheiro O problema É como Vivemos E lidamos Com o dinheiro Nesse mundo E Deus O desejo O desejo de Deus Amados É que nós Sejamos Prósperos Nessa terra Eu quero ler Alguns versículos Com você Abra em 1 Timóteo 6 Vai falar Do amor ao dinheiro Depois nós vamos ler Alguns versículos Só pra você entender 1 Timóteo 6 Versículo 9 Versículo 9 diz assim Ora os que querem ficar ricos Caem em tentação e cilada E em muitas concupiscências Insensatas e perniciosas As quais afogam os homens Na ruína e perdição Porque o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males E alguns nessa cobiça Se desviaram da fé E a si mesmo Se atormentam Com muitas dores Amém? Então o problema Não é o dinheiro É o amor ao dinheiro É a cobiça É o desejo De enriquecermos E de termos aquilo Que talvez Deus não quer pra nós Esse é o problema Agora Deus quer Que a gente seja próspero Nessa terra Sim Abre a sua Bíblia Lá em Deuteronômio 8 Vamos ler Alguns versículos aí Deuteronômio 8 18 Antes te lembrarás Do Senhor Teu Deus Porque Ele é Deus Que te dá força Para adquirir Isso o que? Força para o que? Adquirir riquezas Para confirmar A sua aliança Que sob juramento Prometeu a teus pais Como hoje se vê Então aí está dizendo Para se lembrar do Senhor Porque Ele é que te dá Força para adquirir Riquezas Força para ser Rico nesta terra E riquezas Aí é riquezas mesmo É bem É posses Está falando que Deus Nos dá força Para adquirir riquezas Lá em 1ª Crônicas 29 Abre lá 29 12 Riqueza e glória Vem de ti Tu dominas Sobretudo Na tua mão A força e poder Contigo está O engrandecer E o tudo Dar forças Vai mais pra frente Provérbios 2 10 22 Abre lá em Provérbios Amados Trouxe a Bíblia aí Abre a Bíblia aí Vamos mexer na Bíblia hoje Provérbios 10 22 A bênção do Senhor O que que está escrito aí? A bênção do Senhor A bênção do Senhor Fala alto pra me ouvir Fala pro teu irmão Você vai ser rico, irmão A bênção do Senhor Enriquece E com ela Ela não traz Desgosto Último versículo Salmo 112 Volta um pouquinho Pra trás aí Salmo 112 Versículo 3 Na sua casa Na sua casa há Prosperidade e riqueza E a sua justiça Permanece pra sempre Amém? E na Bíblia nós temos Muitos exemplos De homens ricos E piedosos Abraão Jó Salomão Nós temos muitos exemplos Mas lá em Timóteo Lá em 1ª carta de Timóteo Quando Paulo fala com Timóteo Ele diz Pra que seja Pra nós sermos ricos Nas práticas das boas obras Sabe O problema Não é o dinheiro É como administramos Esse dinheiro O problema Não é termos dinheiro É quanto dinheiro Tem de nós Eu anotei aqui O dinheiro É bênção Na minha mão Mais um perigo Dentro do meu coração Amém? Fala pro teu irmão Assim O dinheiro É bênção Na tua mão Fala pra ele Mais perigo No teu coração E tem pessoas Que estão presas No dinheiro Amados Tem pessoas Que não conseguem Exercitar a generosidade Tem pessoas Que não conseguem Ajudar uma pessoa Tem pessoas Que não conseguem Dar o dízimo Porque ela quer saber E desconfia Do que vai acontecer Com esse dinheiro Porque ela acha Que tudo é dela Tem pessoas Que nunca conseguem Ajudar numa campanha Da igreja Ou então lá fora Uma pessoa Necessitada Porque ela ama O seu dinheiro Porque o que ela tem De mais importante É o seu dinheiro Tem marido Que não consegue Pagar um cabeleireiro Pra esposa Porque acha Que é muito caro Fala pro seu marido Aí bem Eu preciso de um cabeleireiro Fala pra ele Deixa ela ir No cabeleireiro Não vai gastar Dinheiro com bobeira Tem pai Amado Tem homem Que gasta dinheiro Comprando um baita De um carrão Mas não consegue Ser generoso Com um parente Necessitado Com um filho Que as vezes Quer um brinquedo E ele diz Não vou comprar Essa porcaria Pra você Não Vai lá E troca O som Do carro Troca A roda Do carro Não é assim? A mulher As vezes Não consegue A pastora Não sobra Pra mim ajudar Minha vizinha Mas sobra Pra você fazer A unha Toda semana Sobra Pra tomar lanche No MEC Toda semana Mas as vezes Não sobra Pra ser generoso Isso se chama Mamon Nas nossas vidas Amados Se chama Nós estamos Amando mais Aquele conforto Que mamon Nos traz Do que aquilo Que Jesus Nos ensinou A fazer Com a prosperidade Toda vez Que Deus Fez com que Homens na Bíblia Se tornassem Prósperos Foi pra que eles Não pra que eles Tropeçassem Nas suas riquezas Foi pra que eles Fossem bons Dispenseiros Da graça De Deus Fosse pra que a gente Pudesse ser Bom dispenseiro Você pode Possuir dinheiro Mas o dinheiro Não pode possuir Você Amém? Nós precisamos Excluir o dinheiro Da nossa alma Não é do nosso bolso É da nossa alma Porque as vezes O dinheiro Está na nossa alma Não conseguimos Exercitar a bondade Que Deus nos pede Porque estamos presos Naquele dinheiro Mas pastora Vai faltar Mas se eu fizer Não vai dar Não consegue ter Uma visão de fé A palavra diz Que a generosidade Da igreja primitiva Chegou ao ponto De eles venderem As suas propriedades E depositar Aos pés dos apóstolos Pra que o evangelho Fosse espalhado Pelo mundo Tamanho Era o amor deles Pelo reino De ver o reino Prosperar E as vezes A gente não consegue Comprar uma pizza Um dia Um irmão Devolveu um talão De pizza Amados Inteiro Eu disse Mas irmão Você não gosta de pizza? Nós fizemos uma festa Da pizza O irmão Não comprou pizza Nem pra ele Eu disse Irmão Você não gosta de pizza? Ele disse Gosto pastora Eu disse Mas o irmão Não comprou Nem pra você Ah é porque Tá caro Eu falei Não tem problema não Irmão Eu vou te dar uma pizza Arranquei o talão E disse Tá aqui Eu tô comprando Essa pizza pra você O irmão Não vai ficar Sem comer pizza As vezes Nós somos assim Amados Vocês já viram Como é? Morre um parente Chegado A família Tá toda chorando No caixão No outro dia A família Tá se juntando Na casa Brigando pra repartir Repartir as joias De quem morreu Repartir Briga por causa De lençol Lençol Já ouvi Briga de família Que brigou Por causa de lençol Ela pegou Três jogos De lençol Meu irmão Bota fogo Em tudo aquilo Se você for Pra brigar Não é assim Acabou o amor Sabe o que é isso Amados Mamon Mamon É mamon Gritando dentro de nós Lute pela riqueza Corra atrás dela Porque senão Ela não vai chegar Mas a palavra Diz que as bênçãos De Deus Nos alcançarão Ela vai te alcançar A riqueza Vai te alcançar Quando você andar Segundo a palavra De Deus Ela vai chegar Na tua vida Quando teu coração Não estiver nela Ela vai ser Transbordante Na minha vida E na tua vida E você vai ser Um bom dispenseiro Da graça de Deus Posso ouvir Um glória a Deus Aleluias A fascinação Das riquezas Nos impede De crescer Porque a nossa Vida espiritual Fica travada Não Eu não posso Mais servir Eu não posso Pastora Fazer nada A noite Porque eu estou Tão cansada Eu não posso Pastora Não Vai ter Sábado Ah lá no Ferradura De segunda Ixi Segunda É o dia Que eu estou Mais cansada Quarta Tarde Também Não posso Porque Quinta Não dá Também Pastora Sábado Não dá Graça Evangelista Depois das Dez Também Não dá Porque eu preciso Descansar Porque sabe De final de semana Eu gosto muito De estudar Amados Isso é um sistema De mamon Em nós Pare para pensar Nisso Pare para pensar Sobre isso Porque Deus Nos está nos chamando Para pensar Sobre isso Nessa noite Então o que nós Vamos fazer Qual tem que ser A mudança Na nossa vida Se é que você Já não mudou Porque eu creio Que muitas pessoas Não estão mais Vivendo nesse sistema Eu vejo pessoas Extremamente generosas Que as vezes Chega a constranger A generosidade Dessas pessoas Tamanha A generosidade A palavra Diz para nós Que nós precisamos Escolher Diariamente Quem vamos amar E quem vamos Desprezar Amém O que vamos fazer Então Escolher todos os dias O que eu vou amar O que eu quero amar E o que eu preciso Desprezar Eu preciso amar A Deus Com toda a minha força Com todo o meu entendimento Com todo o meu empenho Com tudo o que eu sou E eu preciso Todos os dias Deixar mamon Calado Quietinho Na minha vida Não é ele Que me governa Não é ele Que me governa Mas é o Espírito Santo De Deus Amém? Amar a Deus De que forma Prática Nós podemos fazer isso? Primeiro Amar a Deus Dando a ele As primícias Da sua vida Amém? Dê as primícias Para Deus As primícias Da tua renda As primícias Da tua força Dê as primeiras Horas do dia Os primeiros minutos Do dia Dê as primícias De tudo que você tem Para Deus Dê as primícias Para Deus Ofereça Seus filhos Para o Senhor Entregue para Deus As primícias De tudo que você tem Entregue as primícias Dos seus dons Para Deus Ame a Deus Honre ele Com as suas primícias A segunda coisa Seja generoso Fala para o teu irmão Irmão Seja generoso Fala para ele Hoje eu louvei A Deus Por esse Por esse quilo do amor Que nós fizemos aqui Encheu esse lugar aqui Pastor Roberto Começou a vibrar E eu também Amados Essa igreja É conhecida Pelo amor Que nós possamos Continuar assim Que o amor Possa transbordar De todas as formas Do nosso meio Inclusive Com as nossas Ofertas financeiras Mas oferte Seja generoso Um dia Eu saí Com uma pessoa E ela estava Com uma pulseira Tão linda assim Estava escrito Abençoada Na pulseira E eu olhei E eu disse Nossa que linda Essa pulseira Porque eu costumo Elogiar Não deu cinco minutos Ela tirou a pulseira Do braço E falou É tua pastora Disse não Eu não estou falando Por causa disso Ela falou Mas é tua Eu quero te dar Eu nunca te dei nada É sua As vezes amados Nós não damos nada Para ninguém Eu já contei aqui Um testemunho Vou contar de novo Porque tem gente nova Logo que eu me converti Eu fui para o Rio de Janeiro Com a família Do pastor Júnior E meu pai Deu um dinheiro Para mim Falou Esse dinheiro É para você usar lá Se você precisar Você gasta Até um dinheiro Razoável Mas como a família Do Juninho Não deixava eu pagar nada Eu ia comprar um negócio Não deixava Ia fazer outro Aí a gente ia Andar no calçadão Lá do Rio de Janeiro E tinha os As coisinhas de hippie Tinha isso e aquilo E eu começava a olhar Para as coisas Porque começaram a comprar Lembrancinha Para trazer para Bauru E eu falava Ah, esse negócio Aqui é muito caro Vou comprar para fulano Não Ah não Esse não Aí eu olhava outro negócio Esse negócio também Ah, não vou levar Para esse não E comecei Ter um espírito De miserável Sabe De egoísmo Não queria comprar nada Para ninguém Fiquei com aquele dinheiro Saia todo dia Com aquele dinheiro Não comprei nada Para ninguém Deus foi generoso Comigo Porque eu não estava Gastando nada E eu não queria Gastar nada Com ninguém No último dia Hoje é o último dia Se quem quiser comprar Alguma coisa Nós vamos passear lá Compra Porque nós vamos voltar Mais naquele calçadão lá E nós passeamos E eu não comprei nada Quando eu cheguei em casa Alguém tinha me roubado Eu estava sem o dinheiro No bolso E eu quis reclamar com Deus E Deus falou Você foi egoísta Você ficou sem nada Você perdeu Porque você não foi generosa Você ficou sem nada E eu aprendi Eu tive que falar Sim, Espírito Santo É verdade isso Meu irmão Aquele que retém muito Perde Retém para sua própria perdição A palavra diz Dá e serva os adados Boa medida Recalcada Sacudida E transbordante Sentiu no teu coração Faça Sentiu de dar algo Para alguém Dê Não seja Não tenha medo Seja ousado Eu creio que Deus Quer que a gente cresça Nessas experiências aqui Uns para os outros também Rejeite o egoísmo Rejeite a mentira Que nós somos felizes Quando somos ricos Amém, amados? Rejeite essa mentira Ontem teve um casamento De uma famosa Paredes e mais paredes De flores Tomara que dê certo O casamento Mas as experiências Que a gente vê É de casamentos milionários Que duram um ano Um ano e meio Três meses O recorde Acho que foi Quarenta e cinco dias A moça Casou com um fio de ouro Na cabeça Quarenta e cinco dias Durou o casamento Rejeite a mentira De que você Só vai ser feliz Quando você for rico Fala para o teu irmão Irmão, seja feliz Do jeito que você é Chacoalha ele aí Seja feliz Fala para ele Dá um glória a Deus Do jeito que você é aí Amém, amados? Um dia encontrei Com uma pessoa Pessoa rica Muitas posses Ela disse Ai, Paula Tenho uma saudade Quando meu marido Tinha uma bicicletinha E ele me levava Para casa Na bicicletinha dele Eu via grudada Hoje ele anda Com um carro E eu com outro Às vezes nem encontro ele mais Ela tinha saudade Do tempo da bicicletinha Que iam para casa De bicicleta Talvez na casa grande As pessoas nem se encontrem Mas irmão Na casa que só tem um sofá Com certeza Você vai encontrar Os seus parentes Lá todo dia Né? Pode ter briga Mas tem amor Tem calor Tem gente Deus quer que a gente Prospere, amados Mas não podemos Amar o dinheiro Eu quero encerrar Falando sobre Mateus 6,19 Já estou encerrando, amados Mateus 6,19 Não acumuleis para vós outros Tresouros sobre a terra Onde a traça A ferrugem E a ferrugem Come Onde ladrões Escavam E roubam Mas ajuntai Para vós outros Tesouros no céu Onde a traça Onde nem a traça Nem a ferrugem Corrói Onde ladrões Não escavam Nem roubam Porque onde está O seu tesouro Aí estará também O teu coração Amém? Ajunte Tesouros Nos céus O meu coração Pode ser usado O meu dinheiro Pode ser usado Para propósitos passageiros Ou para propósitos eternos Amém? Para que é que você está usando O seu dinheiro? Propósitos passageiros Ou propósitos eternos O meu dinheiro Pode ser usado Para construir tesouros Nessa terra Pode vir de repente Um terremoto Pode vir de repente Alguma coisa Na nossa Aqui no Brasil Fala que não acontece nada Nunca se sabe Ou então Pode acontecer De você estar aqui Na igreja O ladrão Entrar na sua casa Roubar tudo que você tem E aí você vai dizer Deus não foi fiel comigo Será que ele não está sendo fiel? Ele está amados Mas ele quer nos ensinar Que não podemos amar Nada dessa terra Um dia eu estava indo Para o culto da tarde Lá na outra igreja Logo que começou E quando eu cheguei No meu carro Para abrir o carro Na porta da minha casa A porta do carro Estava entortada E o toca O toca-fita Tinha sido roubado Eu olhei Para aquele carro Falei Ah diabo Você quer que eu reclame Que eu fale Que eu não vou no culto Com certeza Alguém que vai Naquela igreja Precisa ouvir a palavra E você está querendo Você está com tanta raiva Que você veio aqui Tentar me impedir Voltei para dentro Liguei para o pastor Júnior Juninho Você pode vir aqui? Você pode vir com o seu carro? Porque eu preciso trocar de carro Com você Ele voltou com o carro Eu catei o carro dele Ele falou Leve-se cá Para consertar Estou indo para a igreja Porque Deus está me chamando Para fazer algo Mais importante Do que este toca-fita Amados Nós precisamos Amar mais A obra de Deus Do que qualquer coisa Não é porque eu sou pastora Que as situações Não acontecem também Quando eu morava No Vista Alegre Minha casa foi Entrou ladrão Muitas vezes Não foi uma só Foram várias Eu cheguei do culto E a minha casa Estava arrombada Satanás queria que eu murmurasse Para ele dizer Está vendo como ela ama mais O dinheiro Mais as coisas dela Do que o Senhor E o Senhor falou Não reclame Tudo é meu E o que eu quiser te dar Eu vou te dar de volta Aquilo que se foi Que não fazia mais parte da sua vida Deixa para lá Mas aquilo que eu quiser Vem de volta Sabe amados Quer ver Quer ver a pessoa Se tornar Se transformar Mexe no bolso dela Nós precisamos Parar com isso Mesmo se mexermos No nosso bolso Nós temos que continuar Sendo a mesma pessoa Continuar amando o Senhor Do mesmo jeito Continuar sendo generoso Continuar fazendo a obra Do mesmo jeito E eu quero Encerrar Falando algo Para vocês Uma frase Que eu li Que eu achei muito importante Devemos adorar a Deus Fala para o seu irmão Adorar a Deus Amar as pessoas E usar o dinheiro E nunca Amar o dinheiro Usar as pessoas E nos esquecermos de Deus Nunca Amém? Precisamos Amar a Deus Adorar a Deus Amar as pessoas E usar o dinheiro É isso que nós Precisamos fazer O dinheiro Foi feito Para ser usado Para sermos Bons dispenseiros Da graça de Deus E eu quero dizer Uma palavra Para os jovens Que estão aqui Generosidade Não tem idade Generosidade Não tem idade Generosidade É para aquele Que tem um coração Desprendido Para aquele Que quer fazer Amém? Amados Nessa igreja Não temos O costume De ficar falando 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 Sobre dízimo Mas a caixa de dízimo Está aqui Para você se lembrar Que uma das coisas Que Deus nos ensina É dizimar na sua casa É entregar os nossos dízimos E as nossas ofertas Para que a obra de Deus Cresça Porque tudo Que está aqui Depende De recursos Financeiros Porque tem pessoas Que estão lá Em missões E também São mantidas Por isso Tem pessoas Que trabalham Nessa igreja E são mantidas Com essas finanças O seu filho Se você tem filho pequeno Ele toma lanche Lá na salinha Ele bebe Uma água fresquinha Você senta A iluminação Está aí E tudo isso Envolve Recursos Financeiros E outro dia Eu ouvi um pai Dizendo Que está ensinando O filho Desde cedo Que uma parte Do que ele trabalha É para ajudar Em casa E eu fiquei Com meu coração Morrendo de dó E o pastor Júnior Falou Ele está certo Porque ele está ensinando Um princípio bíblico Para ele Ele está correto Naquilo que ele está fazendo Porque isso é de Deus Amados E as vezes Nós não temos esse princípio Nem dentro da casa de Deus As vezes entramos E saímos Nossos filhos Lancham A gente está aqui E achamos que não Precisamos Nem ao menos Dizimar Você não tem obrigação De nada Porque a palavra Diz que tudo é por amor Mas que nessa noite Eu gostaria que você Entendesse De que espírito Sois Qual é o espírito Que tem agido Na tua vida Se é o espírito De Deus Ou se é o espírito De mamão O que tem dado O que nós temos amado Nos curvado E servido E nos prostrado Para quem Temos dado As primeiras horas Do dia Os finais De semana As primícias Da nossa vida Para quem Temos ofertado Tudo isso Como eu anotei Aqui Para quem Temos dado Tudo isso Para quem Para quem Temos dado A nossa saúde O nosso tempo Onde temos Gastado Tudo isso É na obra De Deus É construindo Tesouros Para a eternidade Ou é construindo Tesouros Nessa terra Que o dia Que você morrer Vai servir Só para ficar aqui Para outras pessoas Fazerem o que quiserem Com ela Vamos pensar nisso Nessa noite Hoje é noite Hoje é ensino De Deus Para nós Fique em pé Meu amado